Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo Nem tormento Atravesso noites e dias O vento Se desmorono ou se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei, não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa arritmada E um dia sei que estarei mudo Mais nada Motivo Cecília Meirelles A asa arritmada A asa arritmada Amém Agüe E a canção é tudo E a canção é tudo Obrigado.